Olá pessoal, meu nome é Nélio Vanderlei e falo do mercado do petróleo do Brasil e do mundo e hoje vamos falar sobre o ato Cotep do PNPF que saiu agora, saiu hoje, tá fresquinho valendo a partir do dia 16 de junho e vamos falar agora sobre o mercado de petróleo, vamos lá Como é que fechou a bolsa ontem? Bom, na Europa fechou a 72 dólares o barril, fechou a 0.46 acumulado ontem foi o mesmo valor do dia anterior, então lá na Europa não teve alteração de preço mas nos Estados Unidos teve uma leve queda, caiu de 70 dólares para 69.96 foi lá uma queda leve e acumula 0.49 positivo na semana a gasolina nos Estados Unidos está acumulado 0.41 de queda e isso aí é legal para o Brasil e o diesel também agora o diesel já sobe, né, apesar de ontem ter caído, o acumulado na semana ainda é de 0.45 positivo o dólar, o dólar está lateral também, ontem teve uma leve alta, saiu de 0.53 para 0.56 e está acumulando 0.25 positivo na semana o hidratado, Nélio, como é que está? o hidratado também está lateral, fechou a 3.07, 1.31 de queda acumulado nessa semana vamos ver o pregão como é que está nesse momento também está lateral, está 0.0 em todos os mercados, não tem nem o que falar sobre isso aí, tá? está 0.0 aí e a arbitragem, como é que está agora? bom, a arbitragem está assim está negativo 4 centavos no diesel e está negativo quase 5 na gasolina isso quer dizer o que, Nélio? arbitragem fechada, quer dizer que o preço aqui no mercado interno está mais barato do que lá fora e isso é prenúncio de aumento, mas com esse patamar aí com certeza não deveremos ter novidades de aumento aqui no Brasil está está tranquilo bom, aí está a evolução do etanol hidratado lá em Paulínia como vocês já sabem e esse gráfico que mostra a tendência que ele está lateral você vê que ele está com leve queda nesse último preço mas está todo lateralizado essa é a posição do etanol bom, a notícia de hoje é o Atcotep que acabou de sair está fresquinho aí tem os preços aí por UF e o importante é esse gráfico que eu vou mostrar agora, essa tabela que vocês recebem se quiserem é só solicitar aí através do WhatsApp que tem meu número aí no rodapé que vocês vão ter esses dados aí então vocês veem aí o que é que sobe o que é que desce está mais neutro aí você vê que tem muitos estados que ou não informaram ou eles não fizeram ajuste então isso aí a gente tem que ver esses impactos caso a caso produto a produto cidade a cidade eu fiz um resumozinho de quanto o PMPF ele aumentou ele incrementou esse ano em 2021 a gente está comparando o dia 16 de dezembro de 2020 foi o último PMPF do ano passado contra esse que vai valer a partir do dia 16 desse mês veja aí já subiu a comparação do PMPF o preço de pauta o governo já está incrementando a sua arrecadação isso aqui é geral isso é a média Brasil média aritmética somando todos dividindo por todos os estados já incrementa só pelo valor que está colocando 6% da gasolina 29 centavos a mais 4% na gasolina premium 3% no S10 3% no diesel S500 o hidratado esse cresceu 22% o percentual de impacto na arrecadação o GNV está 0 a 0 então esses são números impactantes números que ajudam os estados a arrecadar é mais mas é uma cobrança que eu entendo que deveria ser como o PIS e o COFINS devia ser monofásico lá na refinaria uma cobrança só sem esses soluços impactos dia a dia quinzena a quinzena Nélio Vanderlei para o Minutos Combustíveis se você gostou desse vídeo vai lá no canal se inscreve e marca o sininho para receber diariamente às 8 horas da manhã notícia do mercado do petróleo grande abraço um bom dia para todos vocês tchau 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 tchau